Eu e você, em meus olhos dá pra ver que eu já sou seu, eu já sou seu Dói em mim saber que você tem sentimentos de alguém E não sou eu, e não sou eu Quando você vem em minha direção, dispara o coração, sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão, explodindo de paixão Sufocado de amor, fico louco pra te amar, pra te amar Quero tanto seus beijos, me tira desse castigo Vem matar meu desejo, vem fazer amor comigo Quero tanto seus beijos, me tira desse castigo Vem matar meu desejo, vem fazer amor comigo